Vício de linguagem. Repito, isso também serve para o grupo do Telegram, para o grupo do WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, não é para mim fazer, beleza? Cuidado com o português aí, gente. Isso dói na alma. No grupo do Telegram, você está no meio de pessoas que querem a mesma coisa que você. Ou seja, comporte-se e demonstre ser um bom profissional. Uma dica pessoal. Por quê? Se você mandar uma pergunta assim para nós, para mim fazer, ou para eu fazer, que é o correto, nós iremos te responder do mesmo jeito. Fique tranquilo, não importa. Mas muitas vezes, quando você sai da linha como um profissional, uma eventual pessoa que iria te chamar para fazer um laudo em parceria, não vai te chamar mais. Por quê? Porque você não foi profissional. Então, gente, muitas vezes, repito, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade de parcerias por atitudes infantis que realizamos. Então, queridos, antes de, obviamente, mandar uma mensagem, isso para qualquer situação, tudo bem? Leia, reflita, veja se aquilo realmente é importante, se aquilo realmente vai ser válido para você e aí você manda. Se você fizer esse breve exercício, muitas coisas que escrevemos, nós não escreveríamos mais. Uma dica pessoal. Porque muitos alunos me relatam. Então, professor, eu ia chamar até fulano ou fulana para fazer um laudo comigo de parceria, que eu estou muito aqui com muitos laudos, mas não vou chamar em virtude da atitude que cometeu. Eu vou fazer o quê? Eu falei, não posso fazer nada. A escolha é sua. É exatamente isso. Então, cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Beleza, Jairão? Boa noite, meu irmão. Beleza? Então, gente, cuidado com os vícios de linguagem. Tá bom?